pessoal bom dia estamos a caminho do rio né estamos a caminho do rio né para fazer uma pescaria aí aproveitando aqui nessa paisagem aqui da Caatinga né fazer esse registro né muito muito Mandacaru por aqui muito Mandacaru né é estamos começando a viver um clima de seca né a Caatinga quando o sol vai aparecendo né vai despontando ela vai mostrando a sua característica né vegetação aí caindo as folhas né vai secando não é que tem muito Mandacaru muita pedra né por aqui a Caatinga e seus mistérios né lugar bonito lugar bonito tô aqui com minha vara de pescar né a vara de bambu tô aqui com minha vara de pescar e não poderia deixar de de exibi-la aqui né já que estamos indo para uma pescaria né aqui está um pé de gravatar né aqui um pé de gravatar isso aqui é um pé de jerema né é a jerema preta ser a jerema preta né vamos parando aqui para dar segmento a nossa pescaria né chegar o destino final para fazer a pesca muito bom muito bom mesmo viu olha olha esse aqui ó bem bacana isso aqui ó duas pedras aqui legal legal viu mas o clima está já de de seca viu pessoal o clima já está de seca né pessoal nós aqui na caminho do rio como eu já disse nós passando aqui na estrada encontramos aqui um um tanque um tanque no popular um tanque um açudezinho aqui ó aí nós vamos ver o que é que sai aqui né vamos ver se sai alguma coisa aqui de repente né a gente pode ser surpreendido aqui um trairão gigante aqui né vamos arremessar aqui esse vamos arremessar esse anzol aqui quem sabe né oi 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 o Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Comeu a isca. Aqui tem peixe. Um bom sinal. Vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal. Vamos lá. 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 Eu vou sicuramente. Eu vou trocar a isca. Ainda dá pra... o peixe está muito sabido muito esperto o peixe está muito sabido muito esperteiro vamos lá de novo a boiona foi lá e encobriu agora está mais peixe aqui botar mais isca eles gostam de isca nova a carninha branca fácil vamos lá o que vai acontecer aqui agora estava me enrolando estava me enrolando só comendo isca comendo isca levando tudo depois comi algumas iscas aqui essa bela sardinha para o frito sabida muito esperta essa bocuda essa bocuda deixa o isca e arremessar de novo está ficando bom está ficando bom vamos lá vamos lá antes de guardar ela no balde eu vou trazer a outra aqui quer ver? vocês duvidam? vocês duvidam que eu vou trazer a outra aqui? agora? vocês duvidam? pode ficar tranquilo aqui pode ficar tranquilo aqui o anzol aqui eu tenho controle não foi agora coloca no balde mais uma mais uma sardinha aqui a bichona veio pegou aqui no berço olha o zoião dela olha o zoião dela o anzol pegou aqui deu uma fisgada aqui no berço dela os olhos dourados olha o anzol deu uma fisgada pegou aqui no berço dela né está achando ela meia pançuda está gorda a boca dela a bocona me solta me solta me solta mas aqui não tem jeito essa vai para o frito essa vai ter que ir para o frito vamos lá mais uma para o frito né pessoal o negócio está começando a configurar viu não sei se vai dar para fazer o frito aqui mas está configurando já um frito na verdade chegamos aqui tarde né fomos em outro local aí rodei aqui mais seis quilômetros mas lá não teve êxito aí viemos para aqui essa pesca aqui pessoal são setenta quilômetros de ida e vinda né é mais setenta porque são trinta e oito quilômetros né da minha residência da nossa residência até aqui esse ponto né são trinta e oito de vinda e trinta e oito de volta eu rodei ainda hoje mas rodamos mais seis de ida e volta aqui em um local mas não deu certo aí estamos por aqui né mas pescaria assim mesmo né uma hora bate o peixe bate outra hora não sai nada e vamos outro dia do pescador né bom dar uma arremessada lá pescaria não é fácil pescaria não é fácil a pescaria eu já vi algum pescador comentando aí em alguns canais né e é verdade a pescaria ela começa em casa a pescaria ela começa em casa quando você é começa a revisar seu material de pesca né seus equipamentos né você vai preparar ceva hoje mesmo eu joguei a ceva aqui não está registrada mas nós colocamos ceva aqui você vai preparar isca um, dois, três tipos de iscas né então a pescaria ela começa em casa ela começa em casa né como não é diferente né de outros momentos da nossa vida né a pescaria tem começo meio e fim né começo meio e fim então a pescaria ela começa em casa quando você começa a arrumar os apetrechos pra jogar no fundo do carro e dirigir ao rio a um açude a qualquer lugar que possa se pescar né agora aqui aqui na nossa região aqui por exemplo aqui nesse rio nesse local que estamos já está muito batido né aqui já está muito batido né isso dificulta isso dificulta você pegar a variedade de na variedade de peixes né observem que volta e meia estamos aqui falando de sardinha estamos falando de piau né mas é necessário pegar outras espécies a boinha está afundando vamos ver a boinha afundou acho que vou colocar uma isca nova que é pra uma isca nova vai dar o ar da graça né ó a pescaria a pescaria de barranco que é essa que nós estamos fazendo aqui agora a pescaria de barranco ela a gente fica muito a gente fica muito limitado a isso aqui ó a gente fica no barranco mesmo né se você tiver embarcado num caiaque seja pegamos aqui pegamos aqui uma sardinha grande a maior de todas de hoje né a maior de todas né então o que eu ia falando a pescaria de barranco a gente fica muito limitado aqui né você está em cima de um caiaque de um barco você tem chance de pegar variedade de peixe principalmente aqui nesse rio aqui nesse local né dá para pegar aquele patinho d'água o patinho selvagem olha ele lá consegue um patinho selvagem ali tá vendo tem como dar um zoom vou tirar aqui essa muito bonita aqui essa sardinha viu muito bonita tá a missão bonita aqui pessoal mais uma sardinha aqui hoje é a bola da vez viu a bola da vez aqui a bola da vez aqui uma bela sardinha aqui caprichada viu daqui o anzol o anzol pegou bem no becinho dela pessoal estamos finalizando aqui a nossa pescaria de hoje foi uma pescaria rápida né nós chegamos aqui tarde né mas quero aqui agradecer a deus por mais trabalho de hoje né pedir a todos os inscritos não inscritos ou pessoal que acompanha nosso trabalho tá gostando do nosso trabalho que entre no canal assista o vídeo todo é faça um comentário se inscreva e não é inscrito compartilhem ativa o sino para receber as próximas notificações e agradecer sempre a deus a miss for tá sempre nos apoiando aqui hoje nós temos aqui uma pessoa também a senhora rejane esteve aqui está aqui conosco hoje hoje a pescaria foi rápida um forte abraço a todos fiquem todos com deus tchau 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 Obrigado.